Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos numa casa em Montevidil, sudoeste do estado, e também em outras duas propriedades na zona rural do município. Três jovens foram identificados, dois deles com 17 anos e um que acabou de completar os 18 anos de idade. As investigações começaram nos Estados Unidos com o FBI, que interceptou mensagens terroristas e encaminhou o caso à Polícia Civil de Goiás. Pelo menos uma escola da rede pública estadual de ensino era alvo dos rapazes. A investigação iniciou a partir de mensagens recebidas pelo FBI, Instituto de Polícia Americana, que interceptou mensagens trocadas através do aplicativo Facebook, em que jovens de 17 anos planejavam ataques a essas escolas. Esses jovens se preparavam juntando armas de fogo, armas brancas e outros objetos, inclusive gasolina, em seus planos, para executar esses ataques. Durante a operação, a polícia apreendeu uma arma .40, mesmo calibre utilizado por forças da polícia, 49 munições, um simulacro, facas de caça e também celulares. Entretanto, nas mensagens, os jovens reclamam pelo fato das escolas estarem fechadas em razão da pandemia. Esses jovens não têm antecedentes criminais, é um perfil diferente do que a polícia costuma enfrentar. Eles falam, inclusive, em trabalhar para comprar armas e não roubar ou furtar, como é o perfil rotineiro de criminosos em geral. Na cidade, com pouco mais de 13 mil habitantes, não se fala em outra coisa. Os moradores ficaram assustados. Como mãe, me preocupo, né? Porque logo em escola é um lugar que a gente deixa os filhos da gente para trabalhar, né? Isso aí é preocupante, né? Para a população, uma cidade tão pequena, com uma surpresa tão grande como tivemos nesse dia de hoje. A gente fica bastante preocupado, confiando as nossas crianças, né? Adolescentes também, na escola, pensando que está numa boa educação. Quando, de repente, uma coisa, uma informação dessa chega para a gente, né? A gente fica até sem jeito de reagir.